Sexta-feira, dia 23 de outubro, o Jornal Banqueta está no ar. Confira os destaques dessa edição. Casas de shows, boates e salões de festas agora podem funcionar em Nova Lima. Agenda cheia de compromissos para os candidatos a prefeito da cidade. Rua de Nova Lima será interditada todos os domingos para a prática de esporte e lazer. E ainda, nos estúdios, a presença de Paminondas Bittencourt, presidente do PDT. Veja agora no Jornal Banqueta. A partir deste final de semana, o funcionamento de casas de shows, boates e salões de festas está liberado aqui em Nova Lima. Mas para funcionarem no município, é preciso obedecer o limite máximo de 50% de sua capacidade. Os estabelecimentos também devem seguir diversas regras. Será obrigatório o uso de máscaras que só deverão ser retiradas para o consumo de bebidas e comidas. Disponibilizar a ferição da temperatura corporal dos frequentadores na entrada. Disponibilizar álcool em gel para os clientes em todas as mesas e pontos de atendimentos. As pessoas não deverão se aglomerar em uma única mesa. A apresentação dos músicos deverá ser feita em um local fixo e instalada uma barreira física de vidro ou acrílico para separação dos artistas do público. O uso obrigatório de máscara facial para os músicos integrantes da banda, com exceção do vocalista. Lembrando que para apresentações ao vivo, deverão ser elaborados requerimentos prévios, dirigidos à Comissão Municipal de Eventos. Faltando 23 dias para as eleições, os políticos intensificam seus encontros com os eleitores. Confira a agenda dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Nova Lima para este final de semana. No sábado pela manhã, Carlinhos Rodrigues faz dois minicomícios no Jardim Canadá, às 9h, na Avenida Toronto e às 11h, na Praça Quatro Elementos. À tarde, ele se reúne com músicos da cidade no comitê, às 4h. Já às 6h, a reunião será no Conjunto Habitacional Padre João Marcelino. Carlinhos Rodrigues tem marcado a Assembleia dos Moradores do bairro Água Limpa, às 9h da manhã deste domingo. Ao meio-dia, participa de sabatina do jornal Sempre Nova Lima e, às 6h, se reúne com profissionais de eventos no comitê. No sábado, na parte da manhã, Flávia e Júlia, candidatos do PT, estarão em reunião estratégica com a equipe de comunicação. Já no período da tarde e da noite, estarão em visitas e reuniões com apoiadores. Até o fechamento desta edição, a agenda de domingo ainda não tinha sido disponibilizada. Neste sábado, o candidato a prefeito João Marcelo realiza a caminhada e inauguração de comitê no bairro Jardim Canadá. À tarde, se reúne com moradores do condomínio Vila do Ouro e, em seguida, com moradores integrantes da Associação do bairro Vale do Sol. O candidato também se encontra com moradores do bairro Honório Bicalho. Já na parte da noite, participa da inauguração de comitê de candidato a vereador. Na manhã de domingo, o candidato realiza a caminhada pelo bairro Vale da Esperança e, à tarde, faz visitas no conjunto habitacional Padre João Marcelino e a região dos Maias, em Bicalho. Jobert e Roberta, candidatos do PEI e do PSOL, respectivamente, estarão pela manhã de sábado em reunião interna. No período da tarde, vão panfletar nos bairros Alto do Gaia e Nova Suíça. À noite, levarão a atividade para o conjunto habitacional Padre João Marcelino. No domingo, os candidatos do PEI e PSOL estarão pela manhã em panfletagem no bairro Rosário. À tarde, vão para a chácara Bom Retiro, no campo próximo à UPA, para reunião e panfletagem. À noite, se reúnem com a coordenação de campanha. No sábado, o candidato a prefeito, Dr. Juarez, participa às 10 horas da sabatina do Sempre Nova Lima e às 15 caminha pelo centro. No período noturno, às 8h30, se reúne com moradores do Água Limpa. No domingo, o candidato tem agendado encontro com moradores do condomínio Vila Alpina. Sérgio Americano e Robinho, ambos candidatos do Podemos, estarão no sábado pela manhã encaminhada pelo bairro Jardim Canadá. Já no domingo, até o fechamento desta edição, a agenda não havia sido disponibilizada. Na manhã de sábado, o Wesley de Jesus se reúne com candidatos a vereador às 9h. Às 10h, participa de caminhada e inauguração de comitê no bairro Honório Bicalho. À tarde, o candidato se reúne com lideranças no bairro Estoril, às 2h da tarde, e às 3h, com vereadores no bairro Vale do Sol. Às 6h, o Wesley de Jesus se encontra com lideranças no bairro Honório Bicalho. E visita o bairro Santa Rita, às 8h da noite. No domingo, às 10h30 da manhã, ele caminha pelo centro de Nova Lima. À 1h da tarde, se encontra com lideranças no bairro Jardim Canadá. O candidato se reúne ainda com representantes do setor de transportes, às 4h da tarde. E às 5h, tem inauguração de comitê no bairro Cruzeiro. No período noturno, o Wesley se reúne com o candidato a vereador, às 6h, e visita o bairro Bom Retiro, às 8h da noite. A seguir, Efaminondas Bittencourt, presidente do PDT, fala sobre a candidatura de Carlinhos Rodrigues. O mutirão do Botafora do Aedes acontece entre os dias 19 e 24 de outubro, das 9h às 15h. Tem como objetivo recolher materiais que acumulam água parada e servem de criadouro para o mosquito transmissor da DEM. Febre amarela, zika vírus e chikungunya. Entre os objetos que podem ser recolhidos pelos caminhões do mutirão, estão pneus, caixas d'água, garrafas, lonas e eletrodomésticos, em desuso. Como fogões, geladeiras, máquinas de lavar. Ao todo, são 10 caminhões que percorrerão todos os bairros de Nova Lima durante os 6 dias de campanha, para recolher esses materiais. A população encontrará mais informações no site da Prefeitura. O combate ao mosquito é um dever de todos. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje, atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS. Nos casos clínicos e cirúrgicos, de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda, conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta A partir deste final de semana, a Rua do Bosque do Oswaldão será interditada todos os domingos para o encontro das famílias. O primeiro bosque de Nova Lima foi implantado no bairro Oswaldo Barbosa Pena 2. Agora, por meio do Bloco do Oswaldão, com organização de todos pela prevenção e o apoio da padaria Mactube, haverá extensão desse projeto com um domingo no bosque. A Rua Nofre Pérez Furlete será interditada para a prática de atividades. Essa rua que nós estamos realizando esse projeto, ela já é utilizada para atividades recreativas, atividades esportivas, atividades físicas da comunidade do bairro. Então, esse projeto visa a continuidade dessa atividade de uma forma segura. Para aproveitar o tema Outubro Rosa, a primeira atividade do domingo no bosque, vai promover ações de divulgação e prevenção ao câncer de mama. Estamos aí convidando vocês a participar com a gente desse projeto, que começa neste domingo, às 7 horas até às 13, e se estenderá por todos os domingos, onde podemos aí realizar todas as atividades e eventos e confraternizar com as famílias. Vem com a gente! O final de semana será chuvoso em Nova Lima. O tempo será severo com fortes chuvas e trovoadas pela manhã, à tarde e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus. Um dos temas mais debatidos nos últimos dias nas eleições aqui de Nova Lima é sobre a candidatura de Carlinhos Rodrigues, o partido PDT. Para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios o presidente do partido, Epaminondas Vittencourt. Epaminondas, como que anda a candidatura do ex-prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues? Fred, é um prazer estar com você e com os nossos telespectadores aqui na TV Banqueta. A candidatura do Carlinhos Rodrigues é falada em todos os bairros, em todas as regiões da cidade, pelo peso político que ela tem. Uma chapa com a doutora Dóris, que recupera e procura colocar para a população de Nova Lima a necessidade de mudar um modelo de gestão na cidade, que não atende a esmagadora maioria da população e suas necessidades. Os governos do Carlinhos Rodrigues apresentaram uma preocupação objetiva, clara, de investimento no desenvolvimento econômico e social do município, atendendo as prioridades reais da esmagadora maioria da população. Então, hoje, a chapa, por onde anda em Nova Lima, em todos os bairros, é aclamada pela população, pela maioria da população. Uma chapa que apresenta para o futuro da juventude da cidade o que os pais não têm condição de pagar, via educação complementar, que é o sonho de todo professor, dos pais e dos filhos, verem a mobilidade social. Então, é uma chapa que apresenta, pela primeira vez na história de Nova Lima, a construção do centro de formação de competências, com as principais universidades de Minas Gerais aqui, interligado a centros como existem dessa natureza, no Brasil e no mundo, fazendo intercâmbio. Nova Lima vai ser uma cidade digital, com a internet aberta para os jovens, para a população, o tarifa zero. Ou seja, todo um conjunto de processos e de políticas que a pandemia demonstra que a realidade que iremos viver será mais cruel ainda do que está sendo, pela distribuição de renda, pelas dificuldades de atender ao crescimento econômico. Então, são as nossas propostas clássicas incorporadas em novas visões para a cidade, como o apoio ao comércio local, aos prestadores de serviço, recuperar a valorização dos servidores públicos, que é fundamental essa matriz econômica que foi construída no passado, servidores, prestadores de serviços e o comércio local, acrescidas das políticas sociais e de vislumbrar os investimentos em Nova Lima, que são necessários. Por isso que a chapa hoje é aclamada e está na frente nas pesquisas. Mas a campanha segue normalmente? Claro! Por quê? Porque é uma campanha que vem sendo atacada sistematicamente por um candidato a prefeito, que vem sendo atacada, inclusive, a nossa chapa de vereadores. Nós temos uma grande candidata vereadora, professora, conhecida na cidade, reconhecida, que foram também, da mesma forma, pedir a impugnação da candidata. Isso demonstra o quê? Insegurança, falta de projetos para a cidade, falta de propostas, que é tentar interpor um outro órgão decisório no meio da discussão política. E a população compreende isso. Vê que isso não é a postura mais adequada, não é a postura de respeito de qualquer candidato a outro candidato, mas é, sim, tentar descaracterizar um candidato que tem propostas reconhecidas, tem um programa e está na frente nas pesquisas. Ok. Muito obrigado pela sua presença. O Jornal Banqueta fica por aqui. Esperamos ter esclarecido para você, nosso telespectador. Até a próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho